Música Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tranquilo? Eu espero que sim Aqui quem vos fala, vocês estão ligados? Minha Julinha da MT-03, o canal não é só meu, também é de vocês Vamos junto comigo aí Mais um dia de trampo, véspera de feriado Vamos para aquele bate-papo Em cima da moto Galera, antes de eu começar aqui Eu quero só dar um recadinho para vocês A galera que está pedindo salve Eu vou fazer um vídeo só para mandar salve para todo mundo aí Que tem pedido ultimamente Já tem um vídeo aí que eu mandei salve para a galera toda no canal Mas tem novos inscritos surgindo Uma nova galera aí querendo salve Então eu peço para vocês Que no vídeo que eu vou postar hoje A meia-noite Não precisa ser a meia-noite para você pedir Mas eu vou postar um vídeo hoje, meia-noite A chamada de salve Pedindo para você solicitar o seu salve naquele vídeo Por quê? Porque vai facilitar a minha vida Eu vou usar aquele vídeo para ver o comentário de vocês E através do comentário, né? Fica mais fácil Porque às vezes eu estou... É... Tem vários vídeos aí Diferentes As pessoas pedindo salve E nem sempre estou com papel e caneta na mão para anotar Então aí eu peço para... Para que fique fácil Eu não regulo salve para ninguém Faço questão de mandar salve para vocês Até porque são vocês que engrandecem o canal Então eu devo muito a cada um de vocês aí Que explode o like Que dá aquela moral Que compartilha os vídeos Fica meu agradecimento aqui de coração mesmo Tá? Então eu não vou mandar salve aqui em especial É... Para ninguém nesse vídeo Porque eu não quero deixar ninguém de fora Que está pedindo salve E o meu HD aqui na cabeça Não é tão grande assim Para eu conseguir armazenar o nome de todo mundo e guardar Então pede lá no... No vídeo que eu vou postar hoje à meia-noite A chamada de salve Você comenta lá Solicitando o seu salve E aí eu vou fazer um outro vídeo E vou postar E vou mandar o salve para a galera Certo? Então vamos lá Curtir esse dia de hoje Amanhã é 7 de setembro Feriadão Já estou meio que Em ritmo de festa Mas tem mais um dia de trampo aí para encarar E vamos firme E eu quero falar aqui da minha MT-03 A relação dela com a família, cara Uma coisa interessante pra caramba Lá em casa todo mundo gosta da MT-03 Acredite se quiser Quando eu entrei em casa A primeira vez com a moto Eu não tinha falado para ninguém que eu ia comprar ela Simplesmente cheguei do nada A primeira vez foi minha mãe Ela chegou Falando Nossa, filho Essa moto aí deve correr demais Já naquele apavor, né? É o quê? É 600? É 1.000? O que que é? Eu falei, não, mãe É uma 321 cilindrada E não estou tentando te enrolar E aí Poxa vida Mas ela parece ser uma moto grande E tal E nisso meu pai estava trampando Mais tarde chegou ele E viu a moto também Curtiu pra caramba Já teve que dar aquele rolezinho de estreia, né? E o meu pai, cara Ele gosta tanto da moto Que às vezes eu deixo ela na varanda de casa Antes de colocar ela Né? Pro fundo de casa Ele até gosta que eu faço isso Porque ele fala O filho, quer que eu guardo? Aí eu às vezes não Né? Eu nunca quero dar trabalho pro meu pai Eu falo, não, pai Deixa quieto Eu guardo Fica tranquilo Mas aí eu percebi Que ele gosta de guardar ela Porque ele sempre antes de guardar Ele dá um rolezinho antes Ele dá um role lá no bairro Meu pai tem carta de motorista normal E aí Ele pega e dá uma volta Curte a moto E elogia pra caramba Então meu pai é fã de moto também Diz ele Que mais pra frente Quer comprar uma MT-09 Tracer Pra dar uns rolê comigo Fazer umas viagens Hehehe Pessoal que tá na hora Postar Eu e meu pai Tirando um racha E ele de MT-09, né? Sem chance pra mim, mano Só se o instinto paterno Bater ali E ele deixar eu ganhar Porque fora isso Não tem jeito E quando vai meus primos em casa então Cara Os primos que já tem carta Fica louco pra andar na moto Primo, tio Toda vez Pede pra dar um rolê Ou simplesmente liga a moto Quer dar um acelerado Pra escutar o ronco E o ronco do G-Scape Que ela tá aqui É da hora pra caramba Claro que não chega a ser Uma moto 4 cilindros Né? Os 4 cilindros Feito em linha Tem um ronco bem É, bem mais agradável É um ronco bem melhor Bem mais gostoso De se ouvir Mas mesmo assim A MT por ser uma bicilíndrica Tô satisfeito Com o barulho dela Eu já gostava do original também Porém eu achava muito silencioso Né? E acho meio embaçado Com o trânsito desse Você ficar andando aí Com Um escape meio Muito silencioso, né? Você pode acabar Ficando num ponto cego Aí o cara não te vê Então é bom fazer um barulhinho De vez em quando Mas não é aquele barulho Ensurdecedor não Você tá gravando aqui? Tudo bonitinho Cara, eu tô louco Pro meu pai comprar uma moto A gente fazer umas viagens juntos Vai ser da hora Meu pai gosta pra caramba também Se eu tivesse condições Eu dava uma moto pra ele Mas Ainda nem paguei a minha Até minha mãe Minha mãe tem carta de moto também Ela fala que tem vontade de andar Mas tem medo O máximo que ela andou Foi na CBX Estrada Então ela olha pra MT Ela diz que ainda não se sentiu confortável Pra dar um rolê E fazer um teste de ride Mas se um dia ela topar A gente filma Pra ver como é que ela se sai Fazer seguro na moto primeiro Ah, se a minha mãe assistir esse vídeo Ela vai ficar cabreira Mas andar na MT é gostoso demais As vezes eu fico com a réia de dó Quando eu penso em trocar de moto Ir pra uma de maior cilindrada Mas aqui eu tô tão satisfeito com a MT Eu acho embaçado demais Por enquanto eu não vou mexer com outra moto não Este cara, ó Alguém saiu da pista ali Parece ser um Um astra E olha só a paçoca que vira Dá pra todo mundo passar de boa Que os curiosos freiam Pra ficar vendo o que aconteceu E aí, ó E é perigoso gerar mais acidente Vai afunilando o trânsito Fazer o que, né? Não sei se acontece isso na cidade de vocês Mas aqui O cara para pra amarrar o tênis Na beira da rodovia A galera toda já vai freando Já vai para pra olhar O que tá acontecendo Mano, é umas coisas Os policiais rodoviários Ficam doidos, cara Já vi eles Aí cabreiro Pedindo pra acelerar Pedindo pra não parar Porque acaba atrapalhando o trânsito E vai atrasando a vida de muita gente Eu trepassei ali Caminhãozinho Mook Aqui na minha frente Fluxo em Rio Preto Sempre intenso Aí, ó Bom, galera Eu vou ficando por aqui Desde já Agradeço a presença de vocês Tamo junto aí Mais uma vez Peço aí pra você Dar aquela pancada no like Se você não é inscrito no canal Fica o convite pra você Fazer parte dessa família Aqui vocês sabem Que é tudo nosso Mais uma vez Agradeço aí Pela presença e participação De vocês Vamos que vamos Fiquem com Deus E me segue lá no Face Arroba Junim MT03 Tamo junto Tchau 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 Tchau